No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Nandeara, por meio do Instituto Unique, anunciou a abertura de um novo concurso público com o objetivo de preencher 21 vagas, além de formar cadastro reserva, dentre profissionais com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever por meio eletrônico, no período das 0h do dia 20 de abril de 2022 até as 23h59 do dia 20 de maio do mesmo ano observado o horário oficial de Brasília Distrito Federal, através do site da organizadora. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, que abordará os temas de Língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos, prevista para o dia 3 de julho de 2022. Mais informações em nosso site, bem como material de estudo.